E aí, já descarreguei a bateria 5200, agora eu vou fazer aqui mais um videozinho, vou final e vou marcar quanto tempo vai passar essa bateria, né? Vamos decolar, daqui a pouco eu retorno. Acabei de decolar. O vento deu uma parada. O vento deu mais uma tela, mas ainda está dando uma coisa aqui. Agora vamos marcar quantos minutos foi, né? Tu viu que hora começou aí? Deu para ver não, velho. Deu para ver não. Deu para ver, Gustavo. Vou procurar ali saber que hora é, velho. Tem hora aí? Que hora é? Deu para ver o relógio aí. Deu nem para ver, né? Para nós marcarmos um minuto. 4 e 27. 4 e 27. Nós já tínhamos voado. Porque tu começou, né? É. Aí não dá para ver. Se não tivesse começado, dá para ver aqui. Não é isso? 4 e 27. Vamos fazer um teste aí. Mas se nós já tínhamos voado, tinha passado uns dois minutos, né? É. Uns dois a três minutos. Aí eu vou ver aí quantos minutos vai passar. Ué, o motor tem força, né? Força o motor tem para encher e mear. Ó. Sai de meio, Gustavo. Fica aí no meio aí. Dá um pano no controle, pegar na tua cabeça e subir. Passar de barco aqui, ó. Agora eu vou subir um pouco. O motor tem tanta força. Que se der motor mesmo, ele dá lucro. Vamos subir. E vai em 55% do motor. Ó, é em 60%. Não dá nem para ver a imagem, né? Tá dando ainda. Bem alto, viu, galera? E o motor aqui tá... Acho que tá em 60% aqui ainda. Olha, uma coisa aqui, Lulinho. Olha, onde tá o motor. Tá vendo aí? Motor forte. E o bicho tá bem alto. Que potência esse motor. Diminui mais. Subir muito não. O motor trabalhou bom, não esquentou nem nada. Nesse. O motor é esse. É usar a velha que é recomendada aí, o Hesk. Pode botar um velame de dois metros e meio, que ele vai bem, sossegado. Agora, que esse tem dois metros, eu acho que tá bom demais pra ele. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí